Música É o Nissan Marche 19-20, leilou, é o incremento de 500, 500 eu tenho, 28.500 eu tenho de Vila Velha, é o musato de Vila Velha, e o Espírito Santo mandou oferta, o carro é lindo, olha, esticadinho, e sabe o que é esse carro, é o automóvel mais econômico da categoria, tem um totózinho aqui, uma mocinha aqui, isso é econômico demais, e o risco, ah não, isso aqui saiu, saiu no dedo, 28.500 eu tenho de oferta, por enquanto, quem dá mais? 28.500, a oferta é de Vila Velha, é o musato de Vila Velha, é o Marissomar, 19-20, leilou, qual o KM do automóvel? Tá marcando aí? Aqui não pode ainda, não, não, quanto que tá aí? Quanto? 31.400 e... Ok, meu... 31.000, 28.500 reais de oferta, por enquanto, vai mais? 28.500 eu tenho... Oferta, 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 oferta de Vila Velha... O Editon, o Editon assista perguntando, depois da pandemia, vai continuar tendo vídeo de carros? Vai! Vai, então, vai sim! 28.500 eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, tô pegando, se é condicional, por uma? 28.500 é Vila Velha, uma oferta, e se não mais, tô pegando, se é condicional, Dou-lhe duas, é 28.500, e se não mais, é condicional Lote número 19, Golfos.0-2000-2001 Olha que belê, dourado, hein? Olha isso aí, meu! É, meu... É, bicho! Golfão dourado? Dourado! Ó, que cor é essa, Maró? Champan! Ah, pensei que era vanila! Ah, pensei que era vanila! Vanila? É champan? É champan! É champan! Champan! Ó, champan! Van champan, meu! Pra brindar, não encontro! É hoje! É hoje! O para-choque tá batido aqui, ó! É mecânica ou automática? Não dá pra ver aqui? Tem um barro aqui, viu, Henrique? Tá deixando, irmão? Pera aí, Henrique, pera um pouquinho que eu tô fazendo uma puleira aqui. É aqui, meu, tem um barro, meu! É um barro aqui, viu, Henrique? Só fazer uma puleira. Aqui tá amassado também, tem um barro aqui, ó! Ó, tem um barro aqui, viu, Pinho, ó! Aqui é o barro aqui, né? Aqui faz funilaria e pintura também! Vamos lá! É a FUNIP, né? 6,600 eu tenho! É a FUNIP, né? É, é, é! Faculdade de funilaria e pintura! É, eu fiz, eu fiz, eu fiz! Agora, 6 e 6 já tem, Marão! É automático, automático! 6 e 8! Vê aí, seu automático! Eu acho que é automático! Automático! 7 mil reais, eu tenho 7 ofertas, por enquanto, quem dá mais? 7 mil reais, por enquanto, a oferta é de Bernardinho de Cops! 7 mil reais, eu tenho oferta, não mais! Pule uma! 7 mil reais, eu tenho oferta, e se ninguém mais, eu e 2! 7 e 2, eu tenho e vou vender! Uma! 7 e 200, eu e 4! 7 e 4, eu tenho e vou vender! Pule uma! 7 e 400, eu tenho oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender! 2 e 2, e 7 mil e 400, é vendo? Lote número, 72, tá na tela! Gol, é, golzinho, meu! 14 e 15, em leilão! 13 mil e 600, a oferta, por enquanto! 4, um porteira! Alô, Tatuí! 3 e 6, eu tenho e se não mais, eu vou vender! Uma! 3 e 6 e 8, 14 mil! 14, eu tenho e se não mais, eu vou vender! Uma! 14 mil reais, a oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender! 2 e 2, é venda! Lote número 84, é um HB20 1.0 Comfort 16 e 17, lembrando os senhores que o HB20 tem um clifo dessinistrado no documento, tá aí? HB20 1.0 Comfort 16 e 17, eu tenho uma oferta de Curitiba, Paraná, 23 mil reais eu tenho de oferta e incremento, é de 500 e 500, 23 eu tenho 23 e oferta de 500, 23 e 500 eu tenho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 23 e 500 eu tenho oferta por enquanto, 23 mil e 500 reais, não mais, 23 e 500 eu tenho por enquanto, é oferta, 23 e 500 eu tenho e vou vender, não mais, 23 e 500 eu tenho 23 e 500, a oferta por enquanto, no HB20, e se não mais, eu vou e 4, 24 mil eu tenho 24 e oferta por enquanto, é do Tonic de Chapecó Santa Catarina, não mais, 24 mil reais eu tenho 24 e oferta, e se não mais, eu vou vender! 2 e 2 e 24 mil reais, sim e mais, é venda! Porto número 86, tá na passarela? Se não, 1.6, 17, 18, é, hein, hein, tá na passarela o seu, né? O incremento é de 500 e 500, tá lá? Olha aí, tem amassadinho na porta do lado direito, tem amassadinho no para-choque dianteiro, tá raspado, é, os retrovisores também, tá vendo aqui, tá com cor diferenciada, tá vermelho no retrovisor, dá uma olhadinha no automóvel, é o CNA 1.6, 17, 18, tá na passarela, o incremento é de 500 e 500, eu tenho uma oferta de Bauru, é o Raldão de Bauru mandando 20 mil e 500 reais, eu tenho de oferta e ainda mais, 20 mil e 500 eu tenho, 20 mil e 500, é Wesley Brito, o Caça Rato vai ganhar, vai, vamos ver, tenta sorte, tem que se inscrever lá no canal, hein, é isso aí, 21 mil e 500 reais, eu tenho de oferta e ainda mais, 21 mil e 500 eu tenho 21 mil e 500 a oferta, 21 mil e 500 eu tenho 21 mil e 500, que ainda mais, 21 mil, 22 mil, 22 mil e 500, 22 mil e 500 a oferta por enquanto, 22 mil e 500, 22 mil e 500 eu tenho 23 mil, 23, 23, é do Alessandro de Tapitininga mandando oferta, e 500, 23 e 500 de Bauru, 23 e 500, 24 mil, 24 mil reais eu tenho 24, eu tenho de Tapitininga, é o Alessandro LBL, e 500, 24 e 500 eu tenho do Aldeia, 25 mil, 25 mil, 25 mil reais eu tenho 25 de Tapitininga, 25 mil reais eu tenho 25 e que ainda mais, 25 mil reais a oferta por enquanto, tá na tela, olha que filé, Siena 17, 18 e 500, e 500, 25 e 500, 26 mil, 26, 26, 26 a oferta, 26 mil reais eu tenho, um abraço para Nepromuceno Minas Gerais, é o Francisco Kiko, um abraço Kiko, de Nepomuceno Minas Gerais, 27 mil, 27, 27 eu tenho de Tapitininga, 27 mil reais eu tenho por enquanto, 27 eu tenho 27 oferta, 27 mil reais a eu tenho 27 oferta de Tapitininga, e se ninguém mais eu vou vender, 22 e 27 mil reais a maior oferta, é venda, lote número, 130, Astra Sedan Advantage, 267, tá com o chassi remarcado, o chassi já está remarcado, olha aí que beleza, aí, Astra Sedan Advantage, 267, com o chassi remarcado, eu tenho uma oferta do Sidney, 7 mil e 800 reais eu tenho de oferta, e quem dá mais? 7, 800 eu tenho, 7, 8 é oferta por enquanto, 7, 800 eu tenho oferta por enquanto, quem dá mais? Um abraço, Leilões Machada, muito obrigado pela participação, pela presença, Leilões Machada sempre com a gente aí, 7, 800 eu tenho do Sidney, 7, 800 é oferta, e quem dá mais? 7 mil e 800 reais eu tenho, alô, José Luiz Silveiro, é isso aí. Inajá, Paraná, um abraço José, Jói, Luiz Silveiro, Gabriel Santos, 7, 800 eu tenho, nem mais, 7, 800 eu tenho, 7, 800 eu tenho, vou acolher como lance condicional, Bolíma, 7 mil e 800 de oferta por enquanto, no Astra, e se não mais eu vou acolher como lance condicional, Boli 2, e 7 mil e 800 reais, é condicional. 7 mil e 800 reais, é uma coisa toda mudara. E aí